Pequenos produtores de Itapetinga, no sudoeste da Bahia, são responsáveis por uma produção diária de mais de 45 mil litros de leite. Mas essa produção só é possível porque eles trabalham na cooperativa de produtores de leite do município. Uma oportunidade para lançar no mercado leite e seus derivados com estabilidade de produção e assim poder garantir o lucro. Este é o leite coletado em propriedades rurais da região de Itapetinga. Resultado do trabalho de pessoas que começam a jornada às 3 horas da manhã. É o início da atividade desenvolvida pela cooperativa de produtores de leite do município, a Coleite. Antes do beneficiamento, uma análise criteriosa no laboratório, para avaliar a qualidade. Tudo certo? Próxima etapa. Do tanque, o leite segue para equipamentos modernos, onde vai ser pasteurizado. É um procedimento de purificação do produto, a partir do aquecimento e resfriamento. É isso que a gente vem buscando. É firmar um padrão de qualidade para que aquele produto que a gente produza no dia 1º de janeiro de 2008, tenha o mesmo padrão do produto produzido em 31 de dezembro de 2008. Então, você firmando essa qualidade no produto, você cativa o mercado e fica com o mercado, vamos dizer assim, seguro. As máquinas são capazes de separar a nata do leite. Este 1% de gordura é despejado em batedeiras. O resultado final é a manteiga. Ela é colocada nas vasilhas e levada para as câmaras frias, onde ficam a 5 graus, até ser comercializada em supermercados. São produzidas 10 toneladas de manteiga por mês, um dos produtos feitos a partir do leite. Pretendemos também aumentar o leque de produção com produtos lácteos, com iogurte, com outros produtos que, com a parceria que nós estamos montando com o Grande Laticínio, a gente pretende lançar também no mercado aqui. A cooperativa foi fundada em 1970. Nas décadas iniciais, a coleta diária era de aproximadamente 100 mil litros de leite. Mas, por causa de crises, essa quantidade reduziu, chegando a 6 mil litros de leite. Há cerca de 3 anos, começou uma retomada nesta produção. Há registros de coletas de até 45 mil litros de leite por dia. A expectativa da cooperativa agora é dobrar esta quantidade. Para alcançar o objetivo, é preciso contar com o trabalho de pequenos produtores. Se o Fernando é um deles, é cooperado há 6 anos. Sem o trabalho da cooperativa, diz que estaria convivendo com dificuldades no escoamento do leite produzido na propriedade. Antes nós tínhamos um pagamento, entendeu, com 45, 60, 90 dias. E hoje não. Recebemos em dias, com 2, 3 dias após o vencimento do mês, nós estamos recebendo o leite, entendeu. E o preço foi regulado. Em 60 centavos, como eu tiro em torno de 180, 200 litros, recebo tranquilo, não tenho nenhuma preocupação. Atualmente, são 150 cooperados e 300 fornecedores. Há uma cooperativa, como foi colocada, ela é o quê? É uma extensão do produtor rural, né? E se tiver união nesse elo, desde os produtores, quem tem a ganhar são os produtores, né? Porque à medida que você joga um produto novo e agrega um valor a esse produto, você terá condição de repassar isso à cadeia produtora, no caso dos produtores, né? Música